e aí galera boa noite a todos estamos mais uma vez aqui aqui é o dono e administrador é do canal do youtube centro do downloads é galera estamos aqui e a rom desta vez que estamos aqui fazendo um review é a rom aqui da lineage os a versão dela do android 7.1.2 android nougat cujo seu easter egg é aquele nzinho beleza e o modelo do nosso dispositivo é um modelo do s4 i9505 é o gt i9505 snapdragon 600 da qualcomm é um processador é muito bom ele se vem por si com 2 giga de ram e 16 giga de armazenamento interno é a versão da do nível do pet de segurança já estamos no dia 5 de outubro de 2017 uma versão aí que está interessante notei que ela levemente ela pode ter algumas travas assim não muito bruscas mas é de vez em quando tenho percebido isso nas roms tá e lamentável mas alguns bugs estão acontecendo essa data essa release foi feita aí no dia 8 né estamos hoje no dia 9 é está instalada desde ontem passei o dia hoje por isso que eu peço perdão a vocês que não tem respondido no youtube hoje no dia de hoje acabei de chegar tô aqui fazendo um vídeo vou estar respondendo aí daqui a pouco é vou tá editando e respondendo vocês é galera que tá lá no grupo de whatsapp deixa eu dar uma passadinha lá galera é tem uma galera muito gente boa e eu quero explicar uma coisa pra vocês que é muito chato tá é uma coisa que eu quero que vocês entendam tá eu vou colocar aqui ó aí você vai ver temos 122 participantes temos aqui os nossos administradores tá lembrando que estamos todos aqui para dividir conhecimento e galera depois que é removido do grupo não tem como voltar porque é avisado e tudo tem é o seu a tem a regra tem normas e é para ser respeitado ok então eu peço que você leia com atenção as regras obedeça faça essa parte desse grupo maravilhoso tem muito orgulho de cada um de vocês é se eu tô aqui hoje é no canal ali tô cada dia mais crescendo desenvolvendo é logo já comentei no grupo que logo logo terei minha rom e tô com a equipe aí montando para desenvolver a minha rom e a minha rom ainda tô elaborando o nome dela como ela vai vir e se tudo der certo eu vou até conseguir fazer compilações mensais tá mas isso vai depender do decorrer por isso que eu peço a vocês me ajude aí se inscreva no canal se você tem o galáxia s4 então como tava falando a vocês o lançador que eu uso é do pixel officer e eu modifico vamos ver aqui como é que tá assistindo ai da rom clicando na canetinha como sempre você vai arrastar aquilo que você quer na sua barra de status o nfc e algumas coisas que você acha interessante tá aqui tem alguns itens eu instalei o substrato tá vamos aqui em configurações naquela você tocando aqui na engrenagem aqui ó você vai ver configurações em configurações vamos descer a tela que botões você desativa aí ó a luz do física vai vir assim você vem e desativa para não consumir sua bateria sobre dispositivo lembrando que ele não vai vir aí com é o seu ele não vai vir com acesso root como a todos vão bagiado mas vou deixar o link o link extra do extra que é o adicional vou ver eu acho que eu devo ter também um vídeo aqui no youtube ensinando como instalar vou tá deixando a descrição e vou tá deixando a inscrição o vídeo também do como você está lá nela o mais disso que eu tô usando o magisk é vou mostrar para vocês a versão que eu tô usando entendeu versão 14.3 e tá funcionando o magisk corretamente tá sem erros ele vai esconder seu root perfeitamente é deixa eu ver o que mais vamos ali já mostrei sobre o dispositivo para vocês é a rom eu achei fluido bateria então bateria eu fiz é hoje ó você vê que o gráfico aumentou aqui mas nesse decorrer aqui ó desse tempo que a bateria foi abaixando foi o tempo que eu usei eu usei hoje praticamente o dia tudo eu saí cedo de casa e usei o celular depois eu voltei e deu uma carregadinha entendeu mas eu vou voltar ele carregar 100% o tempo de tela aqui duas horas e 14 minutos tá então eu achei interessante ó qual qual é a coisa que eu falo pra vocês vem aqui bateria vem aqui economia meu tava aqui até o dia inteiro aí agora de tarde eu abaixei aqui aí se você quiser economia extrema tu faça isso mas vai ficar travando os apps eu coloquei economia não senti as travas assim então eu achei legal tá economizando bateria tá interessante é faz tempo que eu que vocês vão instalar uma lineage os oficial gostei dentro de icp rexurection e algumas vamos baseada android puro essa tá melhor então no momento eu recomendo você instalar a versão é lineage ela é um ofício só que ela é é projetada lá mesmo no site oficial da lineage os espero que você tenha entendido se você não é inscrito se inscreva no canal a parte de instalação desta rom ela não tem segredo você baixa o gaps baixa rom instala rom e adiciona o gaps e reinicia e ela é fácil todas as isso inicialização padrão que é e-mail é acesso à internet e tudo mais se você tem alguma dúvida entra lá no grupo de WhatsApp lembrando de novo galera muito obrigado a todos vocês muito obrigado mesmo Eu vejo, acompanho todo dia o grupo lá E eu vejo como que vocês se ajudam Como o grupo tem desenvolvido muito, muito mesmo Eu me impressionei com a forma de uns meses atrás Com os meses de hoje Galera, não é fácil você criar um grupo Você criar um canal E conseguir que ele faça sucesso Não é fácil Mas tudo isso agradeço a vocês E tenho meus mil e cento e poucos amigos E muito obrigado a vocês Amigos e amigas Então por isso que eu cobro muito respeito Lá no grupo, aqui no canal Vamos se respeitar galera Porque a gente é uma comunidade imensa Vamos sempre falar sobre o S4 Vamos gritar, vamos se mencionar Para poder cada vez os desenvolvedores Foi que nem um participante do grupo falou Vamos fazer um vacinado lá E vamos pedir a ROM Não, não acho isso Eu não acho isso errado Não, eu acho certo Eu acho sim Se todos os usuários de Galaxy S4 Parasse um pouco E falasse não Vamos lá E vamos chamar a atenção dos desenvolvedores Galera Tinha muita ROM Tinha muita ROM Entendeu Então se você quer ROM Por seu Por nosso dispositivo Vamos abraçar essa casa Vamos todo mundo se unir E vamos entrar no XDA Vamos falar Galera A gente que é ROM Faça para nós Fazendo favor Sempre com educação Sempre respeitando os desenvolvedores Eu agradeço Os desenvolvedores de XDA E galera Muito obrigado a todos vocês Por a paciência A compreensão até aqui Boa noite a todos Se for dia Que você estiver assistindo Bom dia Boa tarde E que Deus te abençoe A sua família E você A cada dia a mais Você pode ter saúde Harmonia E paz Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo